Hoje nós vamos estar entrando no vídeo 4 do meu Debian 2.0 Onde a gente vai terminar de fazer as instalações do pacotes E acompanha aí os próximos vídeos Onde a gente vai testar alguns jogos Então fica comigo após a vinheta e com um firar Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games Bom pessoal, no último vídeo A gente instalamos alguns pacotes Algumas Libs, o Vulkan, o Mesa, a Mesa VA Drive, a Mesa VD Pau Cara, eu acho que praticamente todas as distros é sempre a mesma coisa A única diferença são alguns nomes de pacotes Aqui é diferente e outras são diferentes As vezes vem com underline, as vezes vem com hífen Separando nome Muitas das vezes tem uma certa diferença Mas se vocês prestarem atenção Eu vou deixar as playlists que eu fiz com esse foco O meu Art Linux 2.0 O OpenSUSE e a playlist do Debian Eu vou deixar as três passando aqui no card Se vocês prestarem atenção Umas, por exemplo, que foi o Art Linux Eu instalei os pacotes todinho Porque o Art Linux, minha opinião O Art Linux vem puríssimo Então você vai modelando ali do jeito que você quer O OpenSUSE, ele já vem com algumas coisas instaladas E aí quando você instala um Wine, você instala uma Steam, instala um Lutris Ele vem puxando as dependências E o Debian também Eu instalei alguns pacotes Mas muitos, ele vem puxado como dependência de outras coisas Tá bom pessoal? Ele já tem atualização aqui Nós podemos ver aqui Ele vai abrir a Discover Ele vai abrir a Discover E vai ter algumas atualizações Mas nós podemos fazer pelo terminal É console, né? Tá sem atalho ainda Então nós podemos dar um sudo apt-update Aqui, fica melhor aí pra vocês entenderem, né? Olha lá, ele tem nove pacotes São os nove pacotes que estão Eita pô Estão aqui Eu prefiro fazer por aqui mesmo Sudo apt-upgrade E aí ele vai Pronto E aí ele vai super rápido Fazer essa atualização Pessoal, hoje Ah tá Tem uma dica do Carlos Carlos, né? O Carlos é meu amigo das antigas Eu aprendi muita coisa do Debian com o Carlos, né? E aí ele deixou lá nos comentários Sobre a Steam Que eu acho que a última parte No finalzinho do vídeo 3, né? Ele vai estar passando aqui no card Eu disse que não achava a Steam aqui, né? Então eu vou dar um sudo apt-searcho-steam Vamos ver o que ele acha agora Vamos lá O Carlos deixou no comentário Que depois que você Ativa a arquitetura I386 Que é o que nós fizemos Lá na instalação do Wine Ele A Steam aparece aqui, ó Ó Nós temos Steam Devicers Steam Libs Só que não foi E não tá aparecendo, tá bom? Na verdade, pessoal Eu tô achando muito estranho A Steam não ter no repositório do Wine Bom, o Carlos tinha falado Que depois Que a gente habilita a arquitetura E aí ele vem A multi-arquitetura Eu já habilitei, tá? Eu habilitei no outro vídeo E até agora nada Eu vou colocar em Steam Steam menos E vou dar um tab É só essas coisas que ele me dão Então Vamos resolver isso Vamos abrir um navegador Pra gente poder tá Vou colocar aqui E aí nós vamos instalar o primeiro Nós vamos lá entrar em Steam Já tá até aqui, ó E eu vou dar um Stealer aqui Ele baixou Né? Na verdade eu acho que eu já tinha até baixado Ele tem dois aqui Eu vou apagar um Posso apagar esse aqui E aí se eu der dois cliques, pessoal Ele vai abrir pela loja Olha só Deixa eu ver aqui LessTestes Eu posso instalar pela loja, Rodrigo? Pode Não tem problema nenhum Mas eu vou abrir um terminal aqui, ó Que já é pra ele pegar o download E a gente pode dar um Sudo Dpkg Menos I Steam LessTest.deb Ele vai pedir a senha Vamos ver se ele vai instalar Pronto E aí ele já Instalou, tá bom, pessoal? Só que essa Steam é o seguinte Quando eu vim aqui no menu, ó Já apareceu os jogos Quando eu abrir ela aqui, ó Vamos esperar Eu vou fechar esse terminal Ele vai abrir um outro terminal E aí, olha só Ele vai instalar os pacotes A libc6 Libgl Libgl Mesadri I386 O Steam Loucher Ele vai instalar Então ele vai instalar as dependências legais Você vai dar enter Vai digitar A sua senha Você vai continuar Eu vou Ele vai instalar Tudo aí As dependências que eu já fiz E aí sim, pessoal Ele vai desempacotar Se eu não me engano Ele vai criar Eu vou minimizar aqui, ó Ele já criou aqui Eu não gosto Nada na minha área de trabalho Eu vou excluir aqui Não tem problema Ele vai estar aqui, ó Tá bom? Em jogos E aí ele vai Abrir a Steam Ele, ó Ele tá coisando aqui E tal Sem problemas Tá bom, pessoal? Enquanto ele tá fazendo isso aí Eu já vou lá pro Lutris Porque o Lutris também Eu não achei Ele no repositório do Debian Então Eu vou colocar aqui, ó Lutris.net Se eu não me engano É Lutris.net mesmo Eu ainda lembro E vou vir aqui em download E aí ele tem aqui, tá, pessoal? Pro Nobara Pro PopOS Pro SteamOS Tem o Flatpak Tem o Ubuntu Tem o Elementari E tem o Debian Tá bom? O que você vai fazer? Você vai copiar, tá bom, pessoal? A primeira linha Vai copiar Não digita não Que você vai se perder, né? Um pouco Um pouco cumprido Mas o que ele vai fazer? Ele vai adicionar A chave GPG Lá no local correto E lá em Source.list Ó Aqui eu vou dar Enter de novo Ele tá dizendo de pacotes adicionais Isso aqui é da Steam, tá bom? Vamos vir Cara, ele tá fazendo de novo Acho que ele tá fazendo de novo, hein? Mas enfim Tá bom, pessoal? Aqui é coisa de chave Eu vou vir aqui no terminal Deixa eu apagar isso aqui, ó E vou colar o que eu copiei Pronto Ele não reclamou Então é porque ele já foi Aqui Wget Ele vai baixar A chave Do repositório E já vai fazer algumas coisas aqui, ó Tá bom? Vou colar aqui também Pronto Ele vai baixar, ó E depois disso, pessoal É só Aí sim Você dá um Tudo APT Update Que é pra ele atualizar o repositório E olha só Vamos achar aqui Aqui, ó Esse repositório do OpenSUSE aqui É o repositório do Lutris E depois você pode dar um Sudo APT Install Lutris Eu vou até completar aqui, ó E ele tem no repositório E aí sim Nós já lascamos tudo aqui Olha que legal É... Puta miséria Cara Não tô... Ó A Steam já se abriu, tá bom? Vou fechar aqui Ela já fez tudo que tinha que fazer A segunda vez que você abrir Vai ser bem mais rápido Pessoal E, ó Eu não tô criticando, tá bom? Pessoal Como eu falei Tem algumas coisas que Algumas distas te oferecem Outras não Mas Esses tipos de problema Foi uma das coisas que me fez Eu... Me afastar um pouco do Debian Tá bom? Como vocês viram Eu não fiz nada demais Aqui, tá pessoal? Desde o primeiro vídeo Esse Debian aqui, ó Eu ainda nem comecei a modificar ele E ele tá na versão estável Tá bom? Ele é a... Cadê? Debian 12 ainda Tá? Se eu der um... Vou abrir um outro terminal aqui E eu der um LSB Underline Releases Menos A Eu ainda tô no Debian 12 Normalzão Tá bom, pessoal? Então, essas são uma das coisas que Me deixa muito triste com o Debian E me fez eu me afastar um pouco Ele tá falando do Steam Launcher Depende do Curl Ó Eu vou tentar fazer o que ele tá me falando Dependências desencontradas Tente APT, ó Fix Bronc Install Vou copiar aqui Sem nenhum pacote Tá? Então Eu acho que tem... Eu vou... Eu vou colocar sem sudo Mas Ele tem que ser sudo, ó Então eu vou colocar sudo Vou colar o comando E pronto Ó Vou dizer que sim Ele vai baixar ali Ele vai baixar o Curl Eita, pô Desculpa Vou dar um Enter Ele vai instalar o Curl E agora eu vou dar um APT Instalantres Novamente Ufa E vamos instalar Caramba Eu achei que ia dar problema, tá, pessoal? Porque tem muitas vezes Ó Ele recomenda o Winetrix Eu vou copiar aqui Porque eu quero instalar o Winetrix Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Ele tá falando aqui Os pacotes instalados Game Mod Diamond Game Scope Os pacotes sugeridos Que é um Gnome Shell Isso aqui não tem problema Recomendado Isso aqui sim É recomendado É legal Tem um comando Que você já consegue instalar os Recomends, né? Mas eu acho Não acho legal fazer isso E os pacotes que são instalados O Cobetrax Antigamente, pessoal Eu vim aqui, ó Cobetrax Eu instalava É... Deixa eu ver mais aqui Game Scope Eu não... Eu não uso Eu não sei porque aquele Game Mod Eu também não uso Eu não sei porque que... É... Aí que tá, pessoal Esse... Esse é um... É um dos... É um dos critérios É uma das coisas Que eu não gosto No Debian Eu não gosto Depois a partir... Quando eu comecei a usar Outro sistema Outro gerenciador de pacote Sabe por que que ele tá instalando isso aqui? Game Mod Game Scope Eu não quero Eu não uso esses caras Mas por que ele tá instalando? Porque isso aqui tá dentro de um meta pacote Tá? E aí, às vezes Quando você quiser remover o Game Mod Ele vai remover tudo Tá bom, pessoal? É... Algumas coisas assim Que dá pra conviver com isso Pronto Ele já instalou Eu quero... Eu preciso instalar aqui, ó O Winetrix Lembra? O Winetrix não tem candidato de instalação Eu não sei por que Ele me dá só esse Q4 Wine Enfim É um pouco estranho Eu... Eu... Algumas coisas não tem no repositório do Debian Mas vamos lá Vamos abrir aqui O Luntrix Nós já temos aqui O Heroic Game Launcher também, né? Eu acho que é válido É... É uma ferramenta muito legal Muito bacana Vamos colocar aqui, ó Heroic Games Launcher É isso, né? Ó, vamos vir aqui em Download Ele tem pra Flatpack Epe Mage E outros Ponto Debian Ele vai ter o ponto Debian Vamos vir aqui Toma aqui, ó Eu tenho um ponto Debian Aqui, deixa eu ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Tá, eu tenho um ponto Debian Então, pelo jeito Ele não tem repositório Eu vou baixar o ponto Debian Já tá baixando Enquanto isso Eu vou vir aqui no começo Pra gente ver se ele tem repositório No Debian ou não Ele vai falar aqui, ó Instalação Ó, ele tem o FlatHub O Debian Você tem que fazer o download Lá, na onde eu baixei E dar esse comando aqui Que é o comando que eu daria Então vamos abrir aqui Tá aqui, ó Heroic Eu vou abrir um terminal aqui, ó E vou dar um sudo Dpkg-i Heroic Vou dar um tab E pronto Vou digitar a minha senha E aí ele vai fazer a instalação Ele deve puxar algumas dependências também Se caso assim for necessário Ó, ele deu uma travada ali Tá descompactando Pronto E aí Ele já instalou Vamos vir aqui em jogos E eu tenho o Heroic Vamos abrir o Heroic A Steam eu já abri O Heroic Pronto, tá aí Ele vai te dar aquele tchan de log, né Pronto Faz tempo que eu não me esqueço Que esse cara Ele tá em português Vou fechar aqui Vamos abrir o Lutris A primeira vez É sempre um pouco mais demorado O Lutris principalmente Olha, até travou a máquina Deu uma travada Tá bom, pessoal? Ó, o Lutris Ele vai baixar aqui, ó Algumas coisas Update Network Update E aqui o Lutris Nós estamos na versão 5.17 É a versão que eu quero mesmo É a mais Que tá mais bacana Tá bom, pessoal? Então Eu acho que aqui Você já tem um Um sistema pronto Pra você usar Ah Mas aí Eu quero instalar um Um Office, né? Como é que é? Vamos colocar aqui Eu não lembro, cara Deu branco agora É Ó Pacote Pacote Ó Office Para Linux Eu lembrei LibreOffice Vamos lá Eu quero instalar um LibreOffice Deixa eu ver aqui É só você dar um Sudo apt Install É LibreOffice Tudo junto Isso Se você der um tab Ele vai te dar um monte de coisa Aqui, ó Só que você Só instala o LibreOffice E você instala esse outro Cara aqui, ó Que tem do lado PTBR Aqui, ó O pacote de linguagem Eu vou instalar Só pra gente não ficar Em branco Tá bom? LibreOffice E eu vou colar aqui O LibreOffice L10NPTBR É o pacote de linguagem Português no Brasil E aí, pessoal Olha só Tudo isso Vamos dar um sim E aí A gente já tem aí Pra atividades básicas Nós já temos um sistema Básico, né? Preparado aí Você quer jogar? Você pode jogar Você quer editar um arquivo De texto? Você pode editar Eu instalei também aqui O GEDIT Não foi? Ó, eu instalei o GEDIT Que é tipo Vamos colocar assim O Notepad, né? Bloco de notas Mas o GEDIT Ele faz muita mais coisas Preferências Eu posso vir aqui Mudar a minha Clássico Cobalt Eu gosto desse Né? Tá bom, pessoal? Então Eu acho Na minha opinião Aqui Você já tem um sistema Aí pronto Pra uso Eu vou Eu vou ficando Por aqui No próximo vídeo Eu vou A gente vai Transformar esse cara Em Instável Tá bom? E eu vou fazer Mais alguns vídeos Colocando As minhas Configurações As minhas Personalizações De aparência De tudo Eu vou fazer Pegando lá Do meu Artilinox E jogando direto pra cá Como eu sempre mostro Por isso que é legal Você salvar a sua home Ele tá instalando aqui Deixa eu só mostrar Pra vocês aqui Eu já tenho Escritório E eu já tenho Os LibreOffice Aqui Eu acho que O LibreOffice White Que é o O mais comum Que é o Word Conhecido como Word E aí você pode fazer Eu uso esse cara Sem problema nenhum Tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo Foi útil pra você Se inscreva no canal Ative o sininho Pra você receber As notificações E não esqueça De deixar o seu like Você também pode Compartilhar com os seus amigos Nas suas redes sociais Desta forma Você vai estar ajudando O canal a crescer Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Eu vou ficando por aqui 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 Obrigado.